Olá! Se tem um assunto que é bastante comentado aqui no canal, nos comentários dos vídeos de forma geral, são de pessoas que só querem usar, que não tem nenhum interesse genuíno, não tá com nenhuma vontade de tá aí por você, com você, se interessando, né? Não tem interesse de verdade por você, só quer usar, só quer se aproveitar. E então, é interessante sim, né? É bastante compreensível essa nossa preocupação, identificar quem é que tá usando, né? E quem não tá se importando de verdade. Porque manter essas pessoas do lado pode significar grandes problemas em algum momento, e pode ser qualquer tipo de problema, pode ser tanto problema financeiro como emocional. Então vamos tentar levantar, inclusive eu vou falar das diferentes formas que uma pessoa pode usar a outra, né? Não necessariamente só a financeira, que normalmente é o que vem primeiro na cabeça. E os comportamentos, quais são as atitudes, o que as pessoas fazem, já tá dando indício. E é bom a gente fazer um apanhado, tentar ver quantos desses itens que eu vou colocar aqui tá acontecendo, pra você tomar uma atitude, que às vezes a gente tem dificuldade de encerrar um ciclo com uma pessoa, tirar ela da vida da gente, porque a gente fica meio na dúvida, né? Mas será? Será que só eu que tenho interesse pela pessoa? Não? De vez em quando parece que tem alguma coisa genuína aí, a pessoa realmente tá interessada em mim. E aí eu vou até te dar esses exemplos, quais são as coisas que ela faz, que dão a entender, e como é que você pode captar, porque às vezes é estratégia mesmo. Às vezes essas estratégias são conscientes, a pessoa faz isso meio de caso pensado. Às vezes não, às vezes a falta de interesse dela pelas pessoas de forma geral é uma coisa tão comum que ela já vai no automático dela, ela vai lidando, às vezes não é só com você não. Vai lidando com várias pessoas por aí, sem ter interesse verdadeiro por nenhuma, só pegando o que é bom pra ela e vai descartando, vai andando. E aí tem os traquejos, né? Aquelas coisas que a pessoa vai fazendo, que dá aí uma impressão, dá aí uma ilusão de que a pessoa tem interesse de verdade. Vamos falar disso tudo hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Tenho esse canal pra falar de psicologia, de comportamento, apresentar pra vocês a possibilidade desse profissional, que é o psicólogo, pra trabalhar essas coisas com você. Pra te ajudar a te entender, quem sabe mudar algumas coisas no seu padrão aí de comportamento e de pensamento. Eu tenho uma equipe que atende em consultório, faz a psicoterapia, tanto online como presencial, presencial na região da Avenida Paulista. E pra você ter essas informações de horário, valor, tudo isso. Local de atendimento, tem alguns caminhos. Você pode entrar no link, que tá aqui na caixa de descrição, ou mandar um WhatsApp, que eu acho até bem mais prático, pra pegar essas informações objetivas com todos os dados. Aproveitando, se você gosta do meu canal, se você já vem assistindo, eu peço, deixa o like. Não esquece, não, isso fortalece, ajuda a gente. Ou se você chegou agora e tá gostando do tema, também. Né? Bem-vindo. E deixa o seu like, se você gostou do que eu tô colocando aqui. E coloca nos comentários, me conta o que você achou. O que mais do que eu falei aqui, que eu vou falar, que você percebe. Ah, Marisa, peraí, tem mais um detalhe aqui, que é importante ser colocado. Coloca aí, que a gente vai conversando. Então, vamos lá. Vamos falar das diferentes formas de uma pessoa usar a outra. Tem a financeira, né? Quando a pessoa só quer vantagens materiais. Ela quer usar a sua casa de campo, vamos dizer que você tem uma casa de campo. Você só quer usar a tua carona, só quer pegar dinheiro emprestado de vez em quando. Quer que você preste serviço sem cobrar, quer que você faça uma coisa, quer um galho daqui, quer pra um galho dali. E aí, tudo isso é um ganho material, que eu coloquei no grupo aí do ganho financeiro. Que é normalmente a primeira coisa que passa na cabeça da gente quando a gente fala de pessoas que querem usar. Mas não é só isso, não. Você vai ver que tem o uso emocional também, por exemplo. Quando a pessoa só quer ouvir, quer ser ouvida, quer receber conselhos, ela quer que você ajude ela, ela não tá bem. Só que ela não quer isso por um caminho profissional que seria o caso. Se ela tá ali pra se colocar, pra se falar, pra se falar dela mesma. Ela tá te usando de lata de lixo emocional, porque ela não tá oferecendo nada em troca. E é muito engraçado fazer um momento choro aqui. É que psicólogo passa muito por isso. Você encontra, acabou de conhecer o psicólogo numa festa, te apresentaram e falaram, ah, essa pessoa é psicóloga. A pessoa já vem, ah, é, peraí, então deixa eu te contar isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo. E fica esperando uma devolutiva. A pessoa tá numa festa, tá com a cabeça em outro lugar, tá fazendo outras coisas. Como é que vai te dar um, realizar um trabalho ali naquela situação? E aí, se não faz, a pessoa sai falando que você é um péssimo. É meio, né, é uma exploração. Porque não é o momento, não é o caso, não é a situação. Então, às vezes, não é nem que o psicólogo, às vezes é aquela pessoa que ela percebe que ela tá com os ouvidos mais abertos, é uma pessoa mais acolhedora. Aí usa essa pessoa pra descarregar todo o lixo emocional dela e não oferece nada, não pergunta dela, não tem uma reciprocidade na relação. Se é um amigo, é um amigo, né? Não é pra você se aproveitar dele. Ou então, uma outra forma de uma pessoa usar outra, de explorar outra, é pelo status dela. Ela quer ficar ao seu lado porque você passa a impressão de estar elevando o nível dela em algum aspecto. Ou seja, você tá num grupo de pessoas que é considerado, sei lá, as bonitas da escola. Vamos falar aquela coisa meio de adolescente. Então, ela quer entrar no grupo porque ela quer ser, fazer parte do grupo dos bonitos, dos bem vestidos. Ou é o grupo dos inteligentes. Se ela andar com você, ela vai se sentir incluída no grupo dos inteligentes, porque ela te considera inteligente. No grupo do descolado, do que fazem coisas legais. E ela nem tem a ver com ela, mas ela quer se sentir assim, quer ser vista assim, ela quer esse status. Então, ela vai forçar a barra pra andar com você pra ela também ser vista como descolada. Não porque ela gosta de você, não porque ela quer a sua companhia. Então, ela tá te usando, né? Ela quer ser vista de uma outra forma, pras outras pessoas, pouco importa você, mas é você a pessoa que vai abrir as portas pra ela, pra esse caminho. Ou até o financeiro. Às vezes, a pessoa faz muita questão de andar do lado de pessoas que têm algum dinheiro, não porque quer o dinheiro e nem desfruta do dinheiro, mas ele quer o status dessa pessoa. Ele gosta de falar pros outros que anda com esse grupo, que anda com você ou com a outra pessoa. Às vezes, você pode vir, a pessoa vem contar pra você que é amigo de fulano, ciclano, e o fulano, ciclano, é muito rico. Às vezes, ela não tem vantagem material nenhuma. Mas a sensação de status elevado que ela tem é impressionante. E quando você vai ver, ela não é amiga de verdade. Só tá circulando ali no meio. Então, ela tá usando esse pessoal pra se elevar no status. Ou, em alguns casos, que eu falo, já tenho alguns vídeos aqui sobre narcisista, isso é muito específico do narcisista, mas em outros quadros também, a pessoa que ela te usa pra despejar os traumas pessoais dela. Então, ela faz questão da sua presença na vida dela pra poder te acusar, te agredir, descontar em cima de você tudo o que outras pessoas fizeram na vida dela. Ela tem mágoas do passado, ela não consegue elaborar isso, ela não vai atrás de trabalhar isso. Ela se sente muito melhor, muito superior, aí no caso do narcisista, é muito superior que essas pessoas, ela é até superior a você, mas ela quer você, faz questão de você na vida dela, pra ela te acusar, te agredir, descontar o que não foi você que fez. Então, é uma forma de usar a outra pessoa. Ou seja, a pessoa que te usa, ela pouco importa, se importa com você. Ela pode até dar impressão em algumas situações, como eu falei lá no começo. Por exemplo, ela oferece companhia pra uma situação que você precisa de apoio, que você não vai estar muito ilegal. Ela oferece companhia, mas ela sempre faz isso em situações que ela tem certeza que não vai acontecer. Ou ela tem certeza que você vai recusar, ela tem certeza que não vai dar certo por conta de agenda, por causa de alguma coisa, ou vai aparecer algum imprevisto que pra ela já tá previsto. Mas ela te oferece. O fato de se oferecer já tá fazendo bonito. E já te dá uma boa impressão da pessoa. E você mesmo acaba pensando, pô, é que não deu certo, mas a pessoa se ofereceu. Mas quando ela se ofereceu, ela já sabia que não ia dar certo. Ou então, quando a pessoa vem falar aquelas palavras bonitas, eventualmente aparecem no discurso dela, isso te encanta. Por exemplo, a pessoa descreve o quanto que ela foi maravilhosa com alguém. Pra te provar que ela é maravilhosa. Nossa, com outra pessoa, com outro alguém, ela foi muito bacana. Só que você não tava lá, né? Pra testemunhar e pra saber se é verdade. Mas ela te conta. Ou então, ela conta o quanto que ela admira algumas pessoas que são maravilhosas. Isso é pra te provar que ela tem sintonia com pessoas maravilhosas. Ela tá aí, nesse grupo de aceitação de que essas pessoas são maravilhosas. Eu tô lá, elas me aceitam, então eu sou maravilhosa também. Entendeu? Balaio. Ou essa pessoa pode ser muito religiosa. E desculpe as pessoas religiosas, eu não tô falando de todos, eu tô falando daqueles que é muito religioso, demonstra forte devoção, mas usa isso só como uma forma de colocar que ela é muito bacana com alguém ou com algo que é muito distante, né? Porque as pessoas concretas, próximas aqui do dia a dia dela, ela não é nada legal. Mas ela adora, né, o... Sei lá, o que for da... Eu não quero usar termos pra não especificar religião. Mas eu acho que deu pra entender. Aquela pessoa que se coloca muito disposta, muito devota, muito pra entidades que não estão aqui no São de Carne e Osso, não estão... Ela não precisa provar no concreto. Porque eu acho que a pessoa, ela prova esse lado espiritual dela quando ela concretiza isso. quando ela é uma pessoa bacana com as pessoas que estão aqui de verdade, do lado dela. Enfim, espero que não tenha chateado ninguém com essa minha postura, mas eu acho que essa boa sensação que você tem com relação ao divino, ela é verdadeira quando ela se expressa nos seus bons sentimentos com quem tá aqui do teu lado. Enfim, é isso. E aí, as atitudes. Quais são as atitudes, não, que você pode observar dessa pessoa que não tem o interesse genuíno por você e se resume mais ou menos em dois grupos e eu vou descrever um pouquinho cada um deles, que é a falta de reciprocidade e comportamento egoísta. Então, vamos levantar em que situações que aparece essa falta de reciprocidade e esse egoísmo. um, contato inconsistente. A pessoa só te procura quando ela precisa, né? Ou quando ela tá entediada, que aí também tá precisando, emocionalmente ela tá precisando. Só que ela não se esferça em manter contato regular, não é a pessoa que tá constante na vida. Precisou, ela aparece e não precisa mais, some, né? Já dá pra ver mais ou menos o que acontece. Falta de interesse genuíno. Ela não faz perguntas sobre você, ela não quer saber de você, do seu sentimento, dos seus interesses. Ela tá sempre focada nela mesmo, o umbigo dela é o mais importante de tudo. Ou conversas superficiais. A pessoa só fala de tópicos, sei lá, fala da novela, fala do filme, ela não se abre, ela não fala dela, do sentimento dela e também não demonstra interesse em saber de você, quem é você, o que você sente, o que você pensa, o que você passou com a sua história de vida. Não, vamos ficar só no raso, no superficial, não vamos aprofundar, não, porque isso dá trabalho. Ou aproveitamento, né? A pessoa que tá sempre esperando que você faça algum favor, que você ajude. Nunca retribui esse favor, mas ela deixa muito claro que o teu papel na vida dela é de ajudar ela e o papel dela é de ser ajudada e encerrou aí o contrato. Não tem a outra parte de não, pera lá também, tô disposta. Não, não tem essa parte. A falta de apoio. Você passa por momentos difíceis, tá complicado pra você, e a pessoa tá fazendo cara de paisagem, né? Não demonstra interesse nenhum em os problemas que você tá tendo. Ciúmes. Ciúmes também é um belo do sinal, ciúmes não é sinal de que a pessoa gosta de você, não. É sinal que ela quer te controlar. Ela tenta impedir que você faça as coisas que te fazem bem, né? Se você tá feliz por aí em alguma situação que ela não tá junto, que ela não participa, não há prova, não. Não quer deixar que você curta a vida. não investe tempo e esforço em você. Ah, essa palavra que eu gosto do esforço, né? A pessoa não tem conversa significativa, não se esforça pra ter um tempo de qualidade com você. Quando tá do teu lado, tá sempre, tá do teu lado, tá fazendo outras coisas, tá do teu lado, mas tá, você tá ali só pra, né, cobrir um buraco, você te chama pra fazer compra, quando você vai ver, ela te chamou pra carregar os pacotes, não foi pra fazer companhia mesmo, de verdade, ali nas compras. ou então, a chantagem emocional, quando a pessoa, ela quer que você faça o que ela quer e ela usa, então, a tua culpa, usa a tua sensação de obrigatoriedade pra que, no fim, seja feito só o que ela quer. Ou então, mentira e omissão. A pessoa não é honesta, ela deixa de falar coisas, ela omite, ou mente mesmo, e aí você fica confuso, desconfiado, não entendendo o que é isso, onde é que estão as coisas, né, e por esse caminho entra o famoso gaslight, né, quando a pessoa faz você duvidar do que tá acontecendo de verdade, porque ela nega seus sentimentos, ela faz acreditar que você tá louco, faz acreditar que você tá exagerando e você passa a pensar, poxa, será, né, que eu tô mesmo, é demais, ai, passei dos limites, e quando você vai ver, não, você sempre teve dentro o que você se posicionou, mas ela não gosta de ouvir nada contra, então ela reverte contra você, pra ela não se sentir mal, não, 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 o errado foi você nessa história, não foi eu, não. Ou comportamento inconsistente, quando a pessoa é diferente de quando tá com você ou quando tá na frente de outras pessoas, te trata muito bem quando tem gente por perto, mas quando tá sozinho é só, né, só pancada, só rasteira, só esse tipo de coisa. E aí, vale a gente dar uma percebida na intuição. Intuição, eu não acredito naquela coisa mágica que vem do além, que você conseguiu uma informação aí, não, eu, intuição é uma capacidade de você ligar vários pontos, talvez de uma forma não consciente, mas vários sinais que vão te aparecendo, chega uma hora, você junta tudo e fala, aí tem coisa, aí te bate a intuição. é quando você percebe, não é confiável, a pessoa não é confiável, a intenção dela não é legal, não tá acrescentando nada na minha vida, tá sendo um peso, eu só tô carregando, ela tá com uma fé, tá só querendo se aproveitar, o que eu tô fazendo aqui, né, é quando te bate essa sensação. Bom, também é importante a gente falar que eu dei uma lista de comportamento e que nem sempre esses comportamentos, eles estão dando prova, certeza de que a pessoa tá te usando, pode ter outras coisas aí acontecendo em paralelo, mas o que vale é você notar o conjunto, você notar a consistência, o quanto que se repete, o quanto que a pessoa faz isso com outros também, ou de repente pode ser só você escolhida pra ela usar, mas é importante ficar atento e entender a lógica e o andamento da coisa. E se você tiver numa situação como essa, conversa com alguém, você tem alguém de confiança pra você conversar, que você sente e tem certeza que essa pessoa não te usa, né, e é uma pessoa que tá aí pra te ouvir e pensar junto com você, conversa com ela, né, uma pessoa que você considera que é inteligente, que consegue pegar as coisas, ou então, se for o caso, se estiver causando prejuízos o suficiente, pensa no psicólogo pra estar junto com você também nessa análise, nessa percepção do que acontece contigo, porque aí o psicólogo ele vai tanto trabalhar o quanto que essa pessoa tá te usando, o quanto o porquê que você se permitiu dê um espaço pra essa pessoa, porquê que essa pessoa teve aí um caminho pra entrar na sua vida, qual foi a falha sua, a deficiência, a sensibilidade que fez essa pessoa se sentir à vontade da sua vida, isso é bastante importante também de entender você nessa história toda, né, não tô acusando a vítima, eu tô dizendo que muitas vezes a vítima ela se deixa levar, ela se encanta com a pessoa que tá usando ela porque ela tá precisando de alguma coisa, e ela tem impressão que essa pessoa tá aí oferecendo essa coisa legal, mas aí não tá, aí descobre que não, né, então, vê isso, se a pessoa não tem interesse nenhum em investir um pouco de tempo pra ficar com você, não tem interesse por você, não tem conversa significativa, enfim, sabe, você merece ser tratado com respeito e não precisa permitir que ninguém faça isso com você, ninguém esteja ao teu lado, se não tiver ali verdadeiramente ao teu lado, realmente pra estar aí numa troca de vida, seja amigo, seja relacionamento amoroso, parente, o que for. sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo. Chegou até aqui? Aí sim eu falo, deixa o seu like, se eu ouviu até aqui é pra que você gostou, não esquece de deixar o like legal pro canal, dá uma fortalecida, dá um ânimo na gente de continuar fazendo, mas se você quiser contribuir de uma forma mais concreta, tem o botão valeu, tem o clube de canais, a gente agradece bastante. Obrigada por me assistir. Obrigada. Obrigada.